Você chegou, estava remando, quer desmontar o barco, o super barco, o barco múltiplo, Andrino 80, vamos ver quantos minutos você gasta. Chavinha. Para desmontar rapidinho, para montar 4 minutos, 5 minutos, no máximo, com tranquilidade. Para desmontar é muito menos, você vai ver. Você vai fazer o barco, você vai fazer rápido na mão para sair. Você vai fazer rápido na mão para sair. Vamos para o fúgio vazado, hein? Ó, quanto tempo aí? Opa, deixei o peito para trás aqui comigo aí. É a pressa. Rápido, né? Bacana? Prática, levar, fácil, compensa desmontar é levar. Alô, barco múltiplo, mais versátil o barco do mundo. De Londrina, de Igapó, para o mundão.